Agora o nosso assunto aqui é meio ambiente. O programa Cisternas vai beneficiar mais de 4.500 famílias em cinco estados da Amazônia. Os investimentos são de 150 milhões de reais. Água para quem produz de forma sustentável na floresta amazônica. Por meio do programa Cisternas, 4.625 famílias rurais de baixa renda devem ser beneficiadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. O lançamento do edital que prevê investimentos de 150 milhões de reais para captação e armazenamento de água da chuva foi feito na ilha de Marajó, no Pará. Cada família vai receber um módulo de acesso à água, tanto de coleta de água na chuva, como de acesso à água por bomba. Vai ter uma instalação sanitária, um banheiro com pilha com vaso sanitário. Vai ter assistência técnica e especializada para acompanhamento produtivo. Então não é só água para a família, é também para a sua produção. E vai ter fomento com recursos do Ministério Desenvolvimento Social, 4.600 reais para cada família e energia solar para bombear a água, seja no poço, seja no rio, para garantir ou a água da chuva ou água bombeada com energia elétrica, sem uso de diesel e nem de energia muito mais sustentável. O programa Cisternas começou a ser executado em 2003. Em 20 anos, foram construídas mais de 1 milhão 140 mil cisternas em todo o país, sendo que até 2016 foram entregues mais de 1 milhão de unidades. Nos últimos anos, o programa quase parou. Enquanto em 2014, mais de 149 mil cisternas foram instaladas no país, em 2022, o número de unidades entregues não chegou a 6 mil. Nós queremos, para além do saneado, como disse a Tereza Mandeira, que vai levar água potável, que vai levar também a dignidade de saúde, como banheiro, como chuveiro, para que as pessoas não tenham que ver os seus vegetais serem jogados no fundo do quintal. Com a retomada do programa Cisternas, o governo quer atender populações que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, como florestas nacionais e reservas extrativistas, além de comunidades remanescentes de quilombos e projetos de assentamento agroextrativistas.